e fala meus amigos do youtuber fiz umas quatro aqui hoje resolvi mexer só um pouquinho aqui para dar uma adiantada eu fiz umas quatro baiazinho aqui ó olha como é que o tempo ficou maneiro com aqueles negócio igual eu falei para vocês aí que eu fiz né uma forma fiz essa essa parada aqui ó a frente da baia aí ó de concreto né fino aqui ficou bem alto dá pra pôr 15 centímetros de serragem tranquilo reboquei tudo por dentro você vê não tem uma greta bem rebocadinho bem finalizada aí por dentro aí ó para quando eu não vou deixar né mas fica mais fácil combater aí em caso de piolhos né não tem aquelas flespa de tijolo e ó bem finalizadinha mesmo toda finalizada aí a frente ficou bem bacana ficou aqui uma os três centímetros aqui de concreto aqui ó que é aonde que não tem que lugar para o galo para ficar pesando né e aqui agora é só fazer a porta né em cima aqui aquela gente que eu falei para vocês também que eu fiz a forma também aí ó quadradinho ficou bem bacana também viu aí agora vou dar continuidade entre meio aqui ó é uma forma e outra tijolo vai vir aqui assim ó das próximas de cima aí ó vou encher aqui né encher aqui tijolo vem aí ó e parte para as próximas baia aí é uma forma feita aí o que eu fiz hoje aqui ó com o restinho de massa que sobrou joguei um joguei um abrita nele fiz mais uma e ó aquela ali eu dei uma nota ela tava verde ainda eu tentei levantar ela ficou um pouco pesado foi quebrou a ponta não acho que vai dar para aproveitar ela ainda por lá em cima eu passo a massa mesmo cola lá em cima aqui bacana aí as três aí como ficou agora o projeto da porta ainda tô pensando mas é eu já tinha um em mente vou ver se vou fazer ele mesmo ou se eu penso numa ideia melhor aí né mas eu acho que do jeito que eu pensei fica bem bacana eu vi eu no youtube aí um esqueci o nome do canal aí fez uma portinha de correr mas ficou bacana mas ficou muito legal e aí um espaço enorme para os galo aí ó e aí dá 80 e 84 mais ou menos é de largura 90 e 1 de de fundura e 80 de altura bem bem grande mesmo as bairro dos bichinhos aí muito bacana aí os bichos vai ficar bem à vontade aí tem um espaço legal para eles bem finalizadinho aí depois vou fazer continuidade aqui ó seguir né a mais uma aí ó mais uma laje aí pra cima né cachorro rinosa dois raízes e aí uns bichinho aí que tá dando a passeada aí né e seu gradeador tem três galinha aí mas não tá botando tá saindo de muda né sai de muda e é isso aí pessoal e fica com deus e até a próxima